Muito bem, o próximo jogo do Flamengo será domingo às 16 horas com o Palmeiras em São Paulo. Pois é, Benilton, de acordo com as informações que chegam, esse jogo seria o jogo de uma torcida só para evitar problemas de violência entre os torcedores. É uma pena que isso aconteça, porque afinal de contas a alegria do futebol está em suas torcidas, na torcida dos clubes. E nas brincadeiras que uma faz com a outra, mas infelizmente estamos chegando a esse absurdo de ter que ter só uma torcida, não só pela violência, como também existem tantas diferenças técnicas nesse campeonato de um time para o outro, com exceção do Flamengo, claro, evidentemente que sim, que a gente fica até assim, mas infelizmente é isso aí mesmo. Pois é, olha aí, ainda ontem o Botafogo conseguiu um excelente resultado jogando no Oeste de Santa Catarina, 1x0 sobre a Chapecoense, com esse resultado a Chape está rebaixada à Série B do ano que vem. A gente sente porque é um time que passou a ter o carinho da torcida brasileira em função daquele sinistro, daquele acidente aéreo. É, aquele sinistro, aquele acidente, ele trouxe para o coração de todo brasileiro a Chapecoense como seu segundo time. A Chapecoense hoje é um clube, é um time de futebol amado por todas as demais torcidas e que todos nós torceríamos para que nunca acontecesse o que está acontecendo esse ano do Chapecoense cair. Mas agora já está sendo feita uma programação total para que, se Deus quiser, no próximo ano ela possa reacender a primeira divisão. Muito bem, olha aí, o único gol da partida foi num contra-ataque pela esquerda, marcado por Juan, aos oito minutos do segundo tempo, ali pelo setor esquerdo, encobrindo inclusive o goleiro da Chape. Pela trigésima e penúltima rodada no sábado, o Botafogo estará jogando, estará recebendo o Internacional de Porto Alegre. Esse jogo vai ser no estádio Newton Santos. Por falar em Internacional, o Inter perdeu ontem para o Goiás por 2x1 lá no estádio, no gigante do Beira-Rio. Riemann fez o primeiro gol e Michael fez o segundo do Goiás. O Adibu deu um show na defesa, em cima da defesa do Internacional e acabou tocando na saída do goleiro. Esse rapaz é uma revelação. Foi um gol que há muito tempo não se vê, né? Ele realmente fez gato e sapato naquela defesa ali e realmente ele não vai ficar, ele não vai ficar realmente no Goiás, já é esperado isso mesmo. A própria diretoria já sabe que não vai ter condições de segurar esse rapaz lá, porque realmente ele tem muita bola. E essa situação, dessa derrota do Internacional ontem para o Goiás, pior foi para o Botafogo, porque o Internacional vai ter que jogar para ganhar do Botafogo. Exatamente, senão o Goiás pode ultrapassar, na verdade, e ser um dos candidatos, dos integrantes da próxima Libertadores. Porque são oito, o Flamengo como campeão brasileiro da Libertadores, já está na próxima Libertadores fase de grupos, que é a fase onde entra mais dinheiro. Na verdade, outro também é o Atlético Paranaense, que também foi o campeão da Copa do Brasil, então ao invés de seis, serão oito brasileiros que estarão na próxima Libertadores. Aqueles que entram na pré-Libertadores e aqueles que já estão, já entram na fase de grupos. O Fluminense recebe o Palmeiras hoje à noite, no Maracanã, técnico Marcão, tirou o garoto João Pedro, fez o último gol dele com a camisa do Fluminense, foi sete de setembro, quer dizer, quase dois meses. E começou endeusado pela torcida, joia e tal, aquela coisa, e o garoto, não sei o que aconteceu. Não, não, ele realmente é uma joia, tem que ter um pouco também de paciência, tem que saber dosar e também fazer o seguinte, trazer para esse garoto a humildade, porque a partir do momento que ele é endeusado, conforme estava sendo endeusado, a cobrança em cima dele, sendo muito jovem, também é muito pesada. Mas Marcão é esperto, deve estar dando um tempinho para ele, mas daqui a pouco ele vai voltar e vai ser titular absoluto, porque realmente ele tem bola para isso. O time do Fluminense começa jogando com Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Rodrigão e Caio Henrique, Ayrton, aquele mesmo antigo que foi do Flamengo, batia muito, Ayrton, Alain, Daniel e Paulo Henrique, Gans, Marcos Paulo e Onione Gonzalez. Ontem Alain foi escalado para a coletiva na TV do clube, vamos ver. A conta é ganhar agora esses quatro jogos que faltam, a gente já provou que pode ganhar de qualquer time em casa, fora, ganhamos dos grandes fora, aqui em casa também, jogando bem, e tentar somar o maior ponto possível para a gente se livrar o mais rápido possível dessa situação. Acho que depende muito do que o Marcão quer para o jogo, se ele prefere que eu fico mais ou que eu possa atacar mais, então a gente não sabe como vai ser ainda, vamos ajustar isso aí hoje, agora no treino. E eu faço as duas funções, como vim fazendo de primeiro e agora de segundo, saindo um pouco mais, então isso passa mais pelo Marcão. Eu acho que a situação que a gente está, a gente tem que focar total para ela, né, então isso vem depois, a gente sabe que tem o Liverpool na jogada também, todos sabem que eu sou feliz aqui, já falei isso antes em outras entrevistas, mas o momento é sair dessa situação o mais rápido possível, para que a gente possa começar a conversar e tentar nos entender, vem nos ajudando, porque nosso time tem muitos jogadores jovens, e eles passando um pouco dessa experiência nos ajudam, mesmo eu entrando em campo, e o ambiente é bom, né, o ambiente é só de você ver dois jogadores que não podem nem ficar no banco viajando para ficar três dias longe da sua família, isso deixa a gente feliz também, porque sabe que é um ambiente de família, é um ambiente que é gostoso de estar ali, e garanto que eles não fizeram nenhum sacrifício, foram de coração e vem nos ajudando muito. Muito bem, esse rapaz diz agora, o Davi, né, o nosso editor, que ele pertence ao Liverpool, está emprestado ao Fluminense, né, o Fluminense aguenta o Palmeiras hoje? Bom, aguentar, aguentar, mas passa muito pelo Ganso, pelo que o Ganso vai jogar, vocês reparem o futebol do Ganso, como que o futebol é finíssimo, mas o Ganso é aquele teu negócio, ele dá passes de primeira, ele coloca os jogadores na boa, mas é um jogador que não combate, o Ganso não, o Ganso para marcar é menos um, e o problema dele justamente é esse aí, mas se ele estiver num dia inspirado, dá para encarar, mas o Palmeiras é muito mais time, né? Se ele estiver num dia preguiçoso... Se ele estiver num dia preguiçoso, qualquer um ganha do Fluminense. Na capital paulista, o São Paulo recebe o nosso Vasco da Gama, né, esse jogo vai ser às 20 horas e 30 minutos, o zagueiro Leandro Castan, que estava sendo suspenso, foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça de Esportivo, parece que o Vasco entrou com uma liminar, tem que jogar hoje, né? O Vasco entrou com recurso e logrou êxito no recurso, enquanto não houver o julgamento, ele vai poder jogar. Além dessas duas partidas, ainda jogam esta noite Fortaleza e Santos no Castelão e Cruzeiro e CSA no Mineirão, né? Hoje tem decisão da Série C do Campeonato Carioca, aliás, primeiro jogo, né? O jogo da ida, Campo Grande, olha o Campo Grande aí, Campo Grande e Séris, que é um time de Bangu, né? Ao Bangu e o Séris também, é um time lá de Bangu. E a Federação alterou para o dia 22 de dezembro o início da seletiva, né? Primeira rodada com Nova Iguaçu e Friburguense, América e Macaé e Portuguesa e Americano. Meu caro Benilton, só para a gente encerrar, a Federação reuniu, não, vai ter mudanças e tal. A mudança, essa seletiva, só vai deixar de existir em 2022. Pelo menos já tem uma data fixa e tomara que isso realmente não mude, né? Porque também cabe aos clubes também chegar para a Federação e impor à Federação uma certa condição, porque afinal de contas a Federação vive dos clubes também, né? Entendeu? Então tem que acabar com essa coisa absurda. Isso é uma coisa que só no Estado do Rio existe, é uma coisa extremamente fora do comum. A verdade é essa. Muito bem, daqui a pouco eu volto então com o terceiro bloco. O Benilton está cheio de compromissos, não é verdade? Inclusive já está batendo aí a fome, né? Aquele negócio. Mas daqui a pouco eu volto com o terceiro bloco, vamos falar com o diretor da Embaixada do Flamengo aqui em campo. Segura aí a paibola.